O palco meu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu Uma traseira aconteceu quando o palco meu No boteco do Irineu O palco meu No boteco do Irineu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu O que mata muita gente são três barras pessoal Olha que barra de terra já pôs muita pá de cal Outra barra é a de ouro que matou gente demais Mas foi por barra de saia a que mata muito mais Virou manchete nos jornais pois o palco meu No boteco do Irineu O palco meu No boteco do Irineu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu Mas antes ele do que eu pôs o palco meu No boteco do Irineu O palco meu No boteco do Irineu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu O que mata muita gente são três barras pessoal Olha que barra de terra já pôs muita pá de cal Outra barra é a de ouro que matou gente demais Mas foi por barra de saia a que mata muito mais E que o defunto fique em paz O palco meu No boteco do Irineu Escutou meu O palco meu No boteco do Irineu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu Mas nesse cara se meteu O palco meu No boteco do Irineu O palco meu No boteco do Irineu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu E que morreu E que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu Que morreu E que morreu E que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu No conflito teve um fraco e abusado que morreu E que morreu